Gente, tô aqui pensando numa ideia mirabolante pra melhorar o futebol. Melhorar o futebol brasileiro de que forma? Melhorar o desempenho dos jogadores de todos os times brasileiros em campo. Melhorar todos os times brasileiros pra que o campeonato brasileiro se torne um campeonato muito mais disputado, muito de alto nível, de um nível muito superior ao nível da Europa. Porque os jogadores brasileiros jogam muito melhor que os jogadores europeus. Nesses campos aí, você vai nessas várzeas, na série C, na série D, nesses aí que nem disputam o campeonato, nessas cidadezinhas de interior. Você encontra muitos adolescentes, muitas crianças que jogam futebol nessas escolas, nos campeonatos interestaduais, entre uma escola e outra, interescolares e tal. Você consegue ver pessoas com muita habilidade, crianças, adolescentes, jovens com muitas habilidades pro futebol. E deveria fazer igual acontece onde? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas põem olheiros nessas escolas e assistem esses jogos interestaduais, intercolegiais e já descobrem ali atletas de várias modalidades. Porque eles têm na escola, na formação de base, tem várias modalidades esportivas. Eles não aprendem a jogar só futebol ou queimada. Eles aprendem a praticar todos os tipos de esportes que existem. Aprendem as histórias de todos os esportes que existem. De todos os atletas brasileiros que se destacaram em todos os esportes que existem. Então você, desde pequeno, tem incentivo a uma vida saudável, uma vida de esporte. E é através do financiamento das empresas. Porque as empresas enviam dinheiro pras escolas, pras escolas ter essas estruturas. Não depende do governo. Além disso, o governo também injeta o dinheiro na verba de saúde e educação. Porque o governo pensa no bem geral de todos. Porque se tiver um povo muito bem educado, vai ser um povo que vai crescer muito mais saudável, vai ter muito menos doença e vai gastar muito menos com saúde. Que um dos maiores gastos do governo é com a saúde do povo, é com a saúde pública. Só que o povo tendo educação para ter cuidado da própria saúde, tendo infraestrutura para desenvolver a própria saúde, saneamento básico, água, esgoto, eletricidade, etc. Escolas de qualidade, alimentação de qualidade, ela fica menos doente. Ela fica menos doente e gasta menos dinheiro com a saúde pública. É uma coisa lógica. Mas isso aí tem nada mesmo com o futebol. Voltando ao futebol, para melhorar o futebol. Uma das primeiras coisas. As empresas que patrocinam os times grandes, as empresas que têm acordo com os times grandes, colocar o olheiro nessas escolas. Procurar saber onde existem jogos interescolares, interestaduais. Ficar de olho e já contratar o jogador ali na base. Ainda a criança fazer acordo com os pais do jogador, daquela criança, daquela adolescente, para fazer um acordo para que aquela criança, quando entrar e faz a luta, para jogar profissionalmente, ela vai jogar profissionalmente no clube tal, que paga tal valor que sustenta aquela criança até ela tirar o diploma. Ela tem que ter as notas da escola também. Ela tem que ter a formação dela. Isso daí é uma das coisas que ela já ajuda. Outra coisa que ajudaria é todos os jogadores, o clube em si, todos os jogadores serem pagos pelo clube. Já que o clube se tornou uma instituição com o CNPJ, esse CNPJ paga o salário do CNPJ de cada jogador. E todos os clubes têm que pagar o salário igual para todos os jogadores. Desde o atacante titular até o goleiro reserva. Todos os jogadores, sem exceção, têm que receber o mesmo salário, a mesma faixa de salário. Faz uma média aí, sei lá, como existem os cálculos, fazem uma média de salário e coloca aí o salário tal, uma faixa de salário, que aí todos os... O que vai acontecer? Vão ter três com habilidades aí, igual de Neymar, igual de Cristiano Ronaldo, igual de Messi, sei lá. Vão ter três, cinco, dez moleques com habilidades desses caras. E esses moleques vão fazer o quê? Vão jogar no clube, vão atrás do time que eles torcem. Eles vão querer jogar no time que eles torcem, no time que eles se identificam. Por quê? Tanto no time que eles torcem, quanto se identificam, ou quanto em qualquer outro time, eles vão ganhar mais ou menos a mesma coisa. Vão ganhar mais ou menos o mesmo salário. E o que vai acontecer? Para ele se manter titular recebendo aquele salário, para ele se manter, ou como reserva interessante para o clube, ele vai ter que estar rendendo. Porque se ele não render, o clube tenta vender ele para outro clube. O clube dispensa ele. Igual o funcionário que não atinge a meta, igual o funcionário que não rende no trabalho. É demitido da empresa. E aí a vaga dele é contratar o outro. Então vão ter, tipo, 10, 5, 10 Neymar disputando uma posição. Vão ter 5, 10, sei lá quantos, disputando cada uma das posições. Não só no ataque, mas no meio campo, na zaga, etc. Todas as posições. E eles vão jogar por amor ao time, vão jogar por amor ao clube, por identificar com o clube. Não vão jogar só pelo dinheiro. Porque quando joga só pelo dinheiro, o que que acontece? Ah, ganhando ou perdendo, o dinheiro está ali. Ganhando ou perdendo, tem ali e vai receber do mesmo jeito. Então, está aí dicas. E uma outra, a última dica. Vamos, e se acontecesse o quê? Todos que assistem futebol masculino, começassem a assistir só o futebol feminino. E parassem de assistir o tempo futebol masculino, um boicote. Para mostrar a insatisfação de cada torcedor com os jogadores do seu time. Porque todo torcedor reclama dos jogadores do seu time. Todo time passa por fase ruim. Então, quando o seu time está passando por uma fase ruim, e atualmente tem só dois times, dois ou três times que passam por uma fase boa, todos os outros times passam por fase ruim, que dá um boicote para os jogadores verem a insatisfação da torcida e ver o nível que está sendo jogado o futebol brasileiro. Que eles não estão se esforçando tudo em cada jogo. Porque cada jogo deveria se esforçar como se fosse uma sinal. Só que eles já estão acostumados porque todos recebem do mesmo jeito. Agora, e se o futebol feminino começasse a ter a mesma audiência que o futebol masculino tem? O que que acontece? Todas as empresas que patrocinam o futebol masculino e eu começaram a patrocinar o futebol feminino também. O salário das jogadoras do futebol feminino ia ficar igual ao salário dos jogadores do futebol masculino. Porque os jogadores do futebol masculino ele rende a audiência que é o que rende o dinheiro dessas empresas que pagam o salário deles. E o que acontece? Que o futebol feminino não tem audiência. Então não tem tantas empresas interessadas em investir. Então o salário delas não é tão alto assim. Simples assim. Então tá aí o vídeo e eu passo pra todos.